Fazer primeiro, sem perder a tensão, flexão, abdução, rotação externa, não é isso? Vou levar sem perder a tensão, aproximo e vai para frente. Dobre os joelhos, eleva, desce, aí de novo, sem problema, deixa aí. E aí vou fazer o contraio agora, sem perder a tensão, rotação, abdução, rotação externa, interna, e aproximo, se encastei, e ó, mesmo um nível. Dobre os joelhos, eleva, volta, desce. Aí vou testar a direita, já vai treinando a musculatura, né, que é importante. Aí, ó, na direita eu vou marcar tudo na esquerda. Aí, flexão, abdução, rotação externa. É isso? Aqui. Ficou? E agora eu vou fazer a tensão, sem perder o parâmetro, a tensão, rotação interna. Aí, vamos analisar agora. O que é que a gente tem no padrão dela aqui? Do lado esquerdo, eu tenho um ilíaco que vai para o anterior. O que é que a gente tem no padrão dela aqui? É isso? É isso?